Fala galera, tudo bem? 2022 está se encerrando e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês qual foi a performance dos principais setores que nós temos listados aqui na Bolsa Brasileira. Ou seja, quais foram os setores que tiveram uma boa performance esse ano e quais são aqueles que tiveram uma performance negativa. Se você quer saber quais são esses setores e empresas, confere esse vídeo até o final. Bom, sou a primeira vez aqui no canal Trademap e aproveita para se inscrever, para deixar o seu like porque toda semana tem muito conteúdo de valor. E bom galera, bora aproveitar uma baita funcionalidade do Trademap Web que é a visão de mercado para nós sabermos ali a variação dos ativos dia a dia e também a performance nos últimos 12 meses para saber quais foram as empresas que se destacaram aí. Então quando olhamos aqui para a nossa tela de mercado dá para acompanhar os principais índices de mercado dados macroeconômicos para acompanhar a questão de juros, para acompanhar a questão de dólar e os principais ativos que nós temos aqui na Bolsa. Quando gravamos esse vídeo a Bolsa como um touro deu uma recuada de 1,71% e aqui dá para acompanhar qual foi a performance do setor como um todo das empresas que estão aqui no dia e também dá para acompanhar a variação nos últimos 12 meses dos setores. Então bora falar um pouco sobre eles aqui. Então quando nós olhamos aqui para bancos, por exemplo, foi um segmento que grandes bancos conseguiram se destacar como o Itaú e ter performance positiva mas grandes bancos também tiveram performance ruim pelo seu balanço não vir tão alinhado ao que o mercado esperava como o caso do Bradesco que nos últimos 12 meses está caindo mais que 20%. Temos também Santander aí caindo 12% nos últimos 12 meses. Então para o setor bancário nós temos um misto aí, tirando Itaú, Banco do Brasil e a própria Itaúsa, que tem muita participação em Itaú, o resto do segmento aí ficou negativo. Quando vamos para petróleo aqui nós vemos que o resultado em linhas gerais foi bem positivo no ano afinal de contas as commodities no mundo elevaram ali, tiveram o seu preço elevado e com isso Petrobras se beneficiou, PetroRio se beneficiou, 3R Petróleo então poucas empresas fecharam o ano aí negativas, estão negativas até o momento como o COSAM e o GPA boa parte aí do segmento de energia e petróleo está positivo. Para varejo galera, o bicho pegou, para varejo aqui a gente tem algumas empresas sofrendo muito mais outras menos, então se nós olharmos aqui Marisa por exemplo caindo 72%, C&A nós podemos olhar aqui caindo 66% no ano e outras empresas maiores como a Renner por exemplo caindo ali 26% esse ano então para o setor de varejo foi bem complicado. Para o consumo diverso nós temos aqui empresas educacionais principalmente como o Cogna, como a Estácio aqui que estão caindo bem esse ano muitas empresas caindo mais que 50%, a Anima Educação, o Ser Educacional caindo mais de 50% Cogna caindo um pouco menos, mas ainda assim o setor sofreu bastante. Para a mineração nós temos aqui algumas empresas bem positivas Vale e Bradespar que é uma holding que investe em Vale bem positiva nos últimos 12 meses meses e reforça, então nós vimos empresas do setor de petróleo, do setor de energia ali que tiveram performance positiva porque produzem commodities que são exportadas para o mundo temos aqui também um outro exemplo de empresas que trabalham com a mineração com minério de ferro ali, tem uma performance positiva justamente por lidar com essa commodity. Na parte de siderurgia e metalurgia nós temos aqui algumas empresas positivas, outras mais negativas a CSN usa em Minas negativas e nós temos aqui Gerdau, por exemplo, que está mais positivo então um pouco misto. No setor elétrico é um setor que historicamente sempre traz bons resultados para os investidores e é um setor que está majoritariamente positivo nós temos Eletrobras, Equatorial, CEMIG, a própria Taesa bem positivas então isso ajudou bastante a performance do setor. Água e saneamento nós tivemos algumas empresas se beneficiando mais, outras ficando para trás Sabesp indo bem, mais Sanepar, por exemplo, ficando para trás, então foi um misto. Madeira e papel nós temos empresas aqui sofrendo bastante, o setor como um todo ficou para trás mas a própria Dexco, que é a antiga Duratex, teve uma performance negativa de 55% nos últimos 12 meses a própria Klabin e Suzano, que são grandes portadoras, dependem bem do dólar estão negativas, mas não tanto quanto a Dexco aqui. O setor de construção civil sofrendo bastante porque é um segmento que depende muito de juros se juros está mais baixo, as pessoas tendem a investir mais em imóveis e se está mais barato o dinheiro, mas se juros está mais elevado, fica muito mais caro fica mais complicado e aí é um setor que sofre. Muitas empresas aqui bem negativas esse ano, algumas caindo mais que 70% como a Gafisa, como a própria Tenda mas tem exemplos aí de empresas que fecharam positivas como a Direcional aqui está positiva em 12% nos últimos 12 meses. Aí no setor de construção e engenharia aqui nós temos performance bem negativa na parte de transporte aéreo bem negativa, olha aqui azul o quanto cai, ego o quanto cai caindo bastante e poxa, quando nós pensamos aqui em transporte ferroviário como a Rumo caindo pouco relativamente, 8% e outras empresas aqui caindo mas Login e Tegma subindo ainda esse ano. Para a empresa de materiais de transporte aqui, só Tupi ficou positiva, todo o resto negativo Previdência e seguros, nós temos aqui só a BB Seguridade indo bem todas as outras caindo, Porto Seguro levemente positiva mas Sul América caindo, Caixa de Seguridade caindo a própria IRB caindo 84% esse ano isso aqui só comprova que muitas das vezes aquilo que é barato pode ficar ainda mais. Para imobiliárias, tem aqui Multiplan, tem Alian Sonai, tem vários exemplos e elas estão bem negativas no ano porque empresas desse setor de Real Estate com cenário de juros maior, que é o que nós estamos vendo aí tendem a ter uma performance mais negativa, é o que nós estamos vendo aqui algumas só positivas, como a Multiplan levemente positiva e a BR Properties de resto, todas as demais estão aí bem negativas. Para empresas do setor financeiro aqui, nós temos boa parte do setor caindo como a própria B3 aqui, caindo levemente esse ano Cielo, que era uma empresa que poucos acreditavam com a performance de quase 100% nos últimos 12 meses e outras empresas ainda caindo Para empresas de alimentos processados, nós temos aqui boa parte do setor caindo JBS caindo, BRF caindo, Marfrig caindo, Minerva ainda positiva Mdias Branco positiva em 50%, mas enfim, tem um misto aí no setor Na parte de bebidas, temos a Ambev, que está aí negativa em 1%, então é uma empresa gigantesca que nem andou de forma positiva, mas nem caiu tanto Na parte química aqui, o segmento só Unipar positiva, de resto, todas as outras empresas caindo Para embalagens aqui, a Honey positiva nos últimos 12 meses Máquinas e equipamentos, nós temos aqui algumas empresas positivas, como a WEG, como a Clapperweber Nós temos aqui outras empresas já caindo muito, como a AERES aqui, caindo 87% Galera, muita coisa Para serviços industriais aqui, nós temos um segmento também bem negativo Para automóveis, a grosso modo negativo Para o agro, nós temos aqui algumas empresas positivas, como aqui a SLC Agrícola, a Agro 3 Como a 300, também positivo, mas o resto negativo Natura, caindo 57% no ano Comércio e distribuição, né? Varejistas aí, como Açaí, como Carrefour, como Pão de Açúcar, como Grupo Mateus Caindo aí no ano, em sua maior parte, só o Açaí positivo Tecidos e vestuários caindo aí no ano Só Teca 4 aqui, positiva E outros segmentos aqui, né, galera? Nós temos utilidades domésticas aqui, ó Negativo Restaurante, que é a Miel 3, que é a IMC, caindo esse ano Turismo, bem negativo Medicamentos, negativo Computadores, né? Tecnologia, tudo aquilo que remete, né, galera? Tecnologia e afins tendem a ser complicada no cenário de juros maior Que é o que nós estamos vendo aqui no Brasil Eletromídia, telecomunicação aqui Não indo bem, né? Até a Vivo, que é uma gigante, caindo Empresas de programas de serviços, gás Enfim, galera, o saldo nos últimos 12 meses Em linhas gerais aqui no Brasil Tá negativo Muito disso é justificável Porque nós tivemos uma onda de inflação maior Nós tivemos aí, por conta disso, juros maiores E se juros estão maiores As pessoas, elas tendem a procurar Por renda fixa E com juros maiores também Poucos são as empresas que conseguem ter boas margens Para se beneficiar desse cenário Tem muitas empresas que conseguem minimamente se manter Mas poucas são aquelas que conseguem se beneficiar Desses juros tão elevados E outras, muito pelo contrário Elas são muito prejudicadas pelos juros mais elevados Nós vimos a empresa de construção civil sofrendo bastante Empresas educacionais Empresas de tecnologia Empresas de varejo Então tudo isso sofre bastante com juros maiores Beleza? E quero saber de você Quais são as suas apostas aí Para 2023 Quais são as empresas que você acredita Que vão conseguir aí Ter uma boa performance E também Compartilhe aí conosco Por favor Quais são aquelas empresas Que vocês acham Que ainda tem muito mais espaço Para cair É sempre importante ouvir vocês E se curtiu esse conteúdo Deixe seu like Se inscreve aqui no canal E Tamo junto E aí